Nosso resultado, a nossa, é bom, esperando aqui um público mais ou menos de 5 mil pessoas aqui, está sendo um evento muito bom, a programação, nós quando estamos, é a 17ª festa de vaqueiro e o nosso terceiro ano de gestão e cada vez mais a nossa festa crescendo, então, significa que está muito importante, que estamos fazendo um trabalho virado para o vaqueiro, que o vaqueiro de Nazaré gosta disso, nós resgatamos essa cultura de Nazaré, que é a festa de vaqueiro, e há muitos anos ela estava indo de água baixa, não estava mais existindo, nós resgatamos, incentivando o vaqueiro com patrocínio na barraca dos vaqueiros, enfim, e fazendo uma festa como os vaqueiros gostam, que a gente conhece o que o vaqueiro quer, o que o vaqueiro gosta, e procurando fazer o melhor possível, cada vez mais, para crescer e melhorar a nossa festa de vaqueiro de Nazaré. Prefeito, durante o evento você recebeu muitas autoridades, pessoas que prestigiam o seu trabalho, que gostam do senhor como político e como amigo, claro, e que vieram para fazer parte do evento. Sim, recebemos aqui o deputado estadual, o doutor Francisco Costa, recebemos o prefeito de Itaúveira, o Quirino, o prefeito de Francisco Alves, o Valky, e o prefeito Floriano, o Joel. O doutor Francisco também compareceu? O doutor Francisco compareceu com a sua equipe, com a sua assessoria. O que enaltece a festa? Por que reunir lideranças assim no evento significa que o prefeito tem um certo prestígio, uma certa liderança, um certo respeito? É, a gente se relaciona bem, temos uma amizade, um trabalho com seriedade, e faz com que as coisas acontecerem e os amigos, os colegas, nos procurarem e fazerem um grande evento, juntamente com eles e com a comissão organizadora, que o Valky está dando certo e crescendo cada vez mais a nossa festa do Vagueiro de Nazarete. É claro que o evento como esse, prefeito, há apoio, né? Porque foram várias bandas, várias atrações musicais, além de premiações que foram destinadas aos vaqueiros, as pessoas que estão ainda participando do evento. Sim, nós botamos aqui uma atração desde o nosso primeiro ano de gestão, e no dia 20, no sábado, a gente bota a corrida para os cavalos locais e no dia 21, que caiu esse ano, no domingo, a gente bota, de modo geral, tanto os cavalos de fora como os cavalos locais, que querem participar também no domingo. E com isso, a gente está atraindo mais, cada vez mais, os vaqueiros, os donos de cavalo, e está sendo um evento que vem crescendo e faz com que a gente acreditar que o povo está gostando. Alguns agradecimentos seriam feitos? Agradecimentos? Sim, temos que agradecer a comissão organizadora, ninguém faz nada sozinho, a Câmara de Vereadores, vereadores apoiando junto com a gente, os colegas prefeitos da região que nos visitam, o deputado estadual Dr. Francisco Costa, tenho uma gratidão também pelo deputado estadual Jorge Ano, que patrocinou juntamente com o Dr. Francisco a banda principal, e ninguém faz nada sozinho, isso tem que ser na coletividade. Portanto, que nós trabalhamos e estamos satisfeitos com a festa, e com fé em Deus vai ocorrer tudo bem, é o final. Então, vamos lá.